E aí, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, tem estoque novo de carro e eu quero saber se tem carro BR ou não tem, mano. Se não tiver, não me interessa, tá ligado? Já vou meter um louco aqui. Eu tô querendo pegar aquele Jetta vermelho, mano. Na real, gostei demais daquele Jetta, velho. Se não tiver carro BR, não me interessa, eu vou chegar aqui. E aí, irmão, tranquilo? Vendedor? Opa, eu. Pergunta aí, chegou uns carros BR aí hoje? Cara, chegou uns estoques novos aí, mas BR não, viu? Chegou mais parecido com o Chevetinho. Pode crer, mano. Não, tá de boa então. Valeu aí, velho. Valeu, valeu. Não tem carro BR, pra mim não me interessa. Eu quero um daquele ali. Carro, porra, quero um daquele ali, tá ligado? Não interessa o valor não, mano. Esse cara tá bem, tio. Opa, alguém tá me dando mensagem, do nada. Olha quem tá aí, mano. O cara que a gente tem que falar, velho. Cadê? Vambora lá, vambora lá. Eu tava falando ali, porque eu falei pro cara levar o Jetta lá na praça. E é só que agora o cara mandou mensagem na hora, velho. Então eu mandei ele esperar uns 10 minutos, que eu entre em contato. Eu quero lá conversar com esse bicho aí, mano. Tem que eu conversar com ele, mano. Senão os caras vão querer me passar lá naquela porra, naquela favela. Tá metendo a louca. É aquele Pedro lá, mano. Que querendo me vender aqui, me vender a casa lá, mano. Tem que mostrar ele, aquele cara lá. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal, mano. E é isso aí, tio. E eu vou tentar pegar aquele Jetta hoje. Aquele Jetta vermelho tava muito top, velho. Tava muito, muito, muito top. Eu tô pensando em fazer o quê? Dar essa moto e mais 50, mano. Os caras já falaram que era 200, né, mano? Ele tá querendo 250. E eu dou essa moto mais 50, eu tô com o Jetta novo, velho. GG, filho. Aquele Jettinho lá não tem pra ninguém, não, velho. Ele é muito top, velho. Lógico que ele, né? Pra fuga, não sei se ele é, né, mano? Mas... Bonito o bicho é, velho. O que é esse cara aqui? É, ele não, né, mano? Não, então os caras ali na entrada da favelinha ali. Subindo aqui, de boa. Ele não tá aqui ainda na casa, não, velho. Cadê esse cara, tio? Já tá chegando a moto aí. Carro, moto, sei lá. Ah, ele mesmo. Esse carro meio doido é ele. Ele é isso, velho. Esse carro meio doido, mano. Esse cara tem aqui, tio? Vamos ver. Opa, Silton, tudo bem, Silton? É... Não, não é? E aquela... Você não tá com nada legal aí, não, né? Nada, eu tô de boa. Tá, porque a Polícia Federal aí quase me abordou mais duas vezes aí. Aqui? Mas, enfim... Não, não, não. Eu vim pra cá. Que creio. Mas, enfim, Silton, eu vou te explicar um negócio. Chegou, os gerentes vieram me falar que foram cobrar negócio de taxa, que não sei o que. Eu realmente te peço desculpas, tá? Eu não quero me envolver nisso. Por mim, esse assunto tá morto, tá? Eu só tenho que te pedir desculpas, né? Porque eles estavam mal informados, né? Ah, os caras lá... Ah, os caras já... Eles vieram falar comigo. É, entendeu? Aí eles falam, Ah, que pedra é isso? Você conhece esse hospital de pedra? Eu falei, porra, sou eu, mano. Aí eles falam, ah, não, tranquilo. Mas é pra cobrar taxa? Eu falei, não, mano. A gente não tá fazendo serviço ainda, porra. Como que vai cobrar taxa dos caras sem oferecer segurança? Mas, enfim, isso tá pra mudar, beleza? Talvez sábado que vem, eu tô vendo, começando ainda com a Prefeitura, deve ter um baile funk aqui. Aí, provavelmente, vai ter a segurança de como vai ser a segurança aqui na favela, beleza? Pode crer, pode crer. Aí vocês vão começar a cobrar a parada. Não, não, não. Ainda não vão começar, tá? Porque eu tô querendo fazer um esqueminha de rodízio, aí todo mundo, pelo menos, sem ficar, tipo, lá duas horas aqui na favela, entende? Tipo, um negocinho bem organizadinho, tudo tabelado e tal. E a outra, seu Tonho, eu peguei ontem, ontem, foi ontem, se não me engano, dois caras ali embaixo tinham comprado a casa, não estava na tabela. Eu quero... Se o senhor ver alguém chegando e fazendo isso, comprando, sem falar nada, essa coisa assim, me dá um toque, tá? Porque isso aí não pode, mano. Porque se não, depois, quando a gente começar a cobrar a taxa, como que o cara vai pagar a taxa? Exatamente. Tá tudo errado. Olha lá, olha lá, acabou de falar que eu passo um ali agora. Passou um correndo ali, naquilo comprar... Aham, vai lá, olha lá pra você ver. Bora, bora. Olha lá, olha lá. Olha lá ele lá. Ali, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Acabou de passar correndo aqui, olha lá ele lá. Olha lá, dois lá, 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 lá. Aí em cima, lá, dois lá. Lá em cima. Já viu, já, mano. Já viu, tio. Olha as ideias, o cara ali, mano. Já vai mandar descer, mano. Ele tá arrumado, aquela porra ali, velho. Olha, já mandou descer, já. Eita porra. Do nada, tio. Qual o nome de vocês? O meu é 809. Ah, tá. E o outro é 808? É. Ah, tá. Então você já tá... Já é morador já, né? É, foram bem esses aí, o seu Tonhão. O que eu peguei ontem lá. Não tava escutando. Foi o passaporte 809. Valeu. Ô, seu Tonhão. Só que o meu amigo não tá conseguindo escutar, beleza? Ah, tudo bem, tudo bem. É... Quando ele parla já tá muito fã de ouvido, dá isso, mano. É, fica surdo. Mas, o seu Tonhão, é, eu vou te explicar o seguinte, cara. Aquele esquema lá, a... Os caras lá da Farc lá tão terminando um... Sei lá, um reclamamento de novas pessoas, né? Coleganos lá da cidade deles, lá, sei lá. E eles vão me chamar. Enquanto isso, eu tô conversando já com a prefeitura que falta eles depositarem um dinheiro na minha conta. É... Aí, nisso, eu não sei se o senhor vai ficar muito tempo ainda na cidade, mas, talvez, eu preciso que o senhor se apresente lá pra eles, entende? Hoje já? Isso aí? Não, não vai ser hoje, não. Hoje você vai se apresentar, eu vou fazer, efetuar o pagamento, aí, talvez, eu tava querendo... Não sei. É... Porque eu não sei se eles vão conseguir até amanhã preparar a quantidade de arma, porque não é pouca arma, não, tá ligado? Tô ligado. Aí, dependendo, sábado que vem, não sei ainda, não entende? Mas, enfim, deixa eu só olhar aqui. Só ver os vídeos anteriores, por isso, vocês vão entender, mano. Por que que ele tá falando isso aqui pra mim? Chegou aí de surpresa, veio os vídeos anteriores pra entender, irmão. Então, tá tranquilo, mano. Já resolvi uma parada daqueles caras lá, velho. Beleza, ó. Eles tão ajeitando isso daí ainda. De boa. É... Sutanão, uma outra coisa que eu queria falar contigo é... Caramba, deu branco agora. É... Se... Se você tiver vendo, vendendo algumas drogas assim, eu tô começando a aceitar, viu, cara? Porque... Ah, então você já tá na hora certa, mano, velho. Você tá no lugar certo, velho. Porque a gente não tá com muito tempo pra poder ir lá na... A gente não viu a minha mente, velho. Pra poder pegar, entende? Pode. Deixa eu voltar rapidinho pra pegar meu carro lá. É, porque eu senti isso ali a pé, mano. Vai lá, pega lá. Deixa eu ir lá, rapidinho. O cara veio lá, deixou o carro lá atrás e não trouxe a porra do carro, velho. Então é o seguinte, mano. O que o cara... Eu ia falar pro cara agora, mano, pra ele comprar parada. O cara falou que ia me vender pra ele aqui as paradinhas, velho. Nossa Senhora, velho. Já tem 40 ali, velho. Eu quero pegar aquele Jetta, mano. Aquele Jetta... Aquele Jetta vermelho, velho. Nossa Senhora, mano. Aquilo é carro, velho. Eu vou até falar com ele aqui, velho. O que ele acha. Que ele deve vender de carro também, né, velho. Eu não entendi muito não que esse carro é feio pra caralho, velho. Que carro ridículo, mano. Mas se ele gosta de fazer o que, né, mano? Deixa eu ir com ele aqui. Ô, sei... Tem quantos aí? Ah, tem. Tem uma coisa ali. Você entende muito de moto. Isso aqui eu consigo vender por quanto na rua, velho? Essa moto daí, cara? É. Cara, então. Eu sou vendedor, tá? Essa moto, cara, não tem estoque. E essa moto... Tavam começando a cobrar a Bitcoin. Isso é o que o senhor me entende. Pode crer. Então, eu chuto assim... Ela tá com o que na moto aí? Tá tudo, mano. Tá, tá. Motor e tudo? Não, o motor não tinha, não. O opção, olha, pô... O mecânico tava sem o motor lá, mas eu botei turbo. Botei um cromado nela ainda também, ó. Porra, tu pagou quanto nela? Cara, porra, agora eu esqueci, mano. Quanto que eu paguei nessa moto, hein? Não lembro, não lembro, velho. Mas foi barato, foi barato. Não foi caro, não. Bom, vamos fazer uma estimativa assim. 50 mil. Vai que você pagou 50 mil nessa moto. Nisso, cara, eu acho que ela... Você pode pegar uns 200 a 300 nela, hein? De 200 a 300? Eu faria um preço desse. Sem brincadeira. Se a pessoa realmente gostar, porque essa moto tá sem estoque, os caras tão cobrando Bitcoin agora, se não me engano, são 20 Bitcoins, não sei, algum, algo assim do tipo. Pode esperar. Então, assim, eu não... Eu só sei da moto do senhor aqui na cidade. Eu não vi mais ninguém com essa moto. É que eu tô de olho no Jetta ali, mano. O cara tá querendo 250 pau no Jetta, velho. Eu acho que você pode vender essa... Ou você tenta fazer uma troca com ele. Mas eu acho que ele não vai aceitar, não. É. Eu acho que ele não vai aceitar, não. Eu tô falando que também, né? Eu também não aceitava, não. Mas... Tem colecionador, tá ligado? Chega assim, pede 260, assim, né? Eu vou tentar... É melhor tentar vender e comprar o Jetta, né? É. É isso que é melhor. É, porque trocar não faz muito sentido, não. Mas, Rabinão, o que você tem aí? Carro aí, carro atrás. Polícia, não tenho nada mesmo. Os dois aí, levanta a mão os dois aí. Vamos, 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 vai pra pareia dos dois. Pra pareia dos dois, vai. Agora. Não tem nada mesmo, tá de boa. Sabia que uma hora ou outra aparecessem essas porra de polícia, velho. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Tranquilo aí, pessoal. Tranquilo, senhor. Só tava batendo um papo, senhor. A gente é morador aqui. Morador, né? Eu moro na caseia do seu atrás. E ele mora aqui nessa. Como é que tá aí, Steve? Acho que o Steve se perdeu por aí. Tinha mais alguém com vocês aqui? Não, senhor. Cara, então, tinha... Não, aqui é só nós dois com vocês. Não, aqui é, aqui é só nós dois, né? Mas tinha uns outros pra lá que também são moradores. Quantos? Dois, só. Aí um tava com problema de audição lá. A gente tava muito fono de ouvido, né? Que nem você disse, né? Deixa eu ver. Vocês estão armados aí? Não, senhor. Não, senhor. Carai, mano. Que esse cara doido, mano. Deu nada. Daí que eu tava conversando com ele. Que se eu tô mandando a parada pra ele, já era, velho. Já era, já era. Tá revistando aqui os senhores, tranquilo? Não, não tem problema, certo? Nada, sem nenhum problema. Caramba, os caras tão armadaço aqui, hein, velho. Cíbaro aqui. Meteram louco, mano. Os senhores estão sem comunicação aí, viu? Vou tá pegando o celular dos senhores aqui até a segunda ordem. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Pode abaixar a mão aí. Virar de frente pra mim aqui. Que que os dois... Não, não precisa não, senhor. Por que que os dois que estavam aqui correram? O que que veio aqui? Correram? Correram? Correram aqui, saíram. Não, eles tavam lá, tipo, no meio de umas casas, assim, lá perto da parte mais alta ali. Eu não sei se eles chegaram a ir lá ver. Eu não sei se vocês também saíram, né, mas... Tipo, foi um tempinho atrás, uns 10 minutos. Eles falaram alguma coisa, qualquer coisa com vocês? Não, a gente só tava, tipo, se cumprimentando mesmo. Vocês viram alguma coisa suspeita, nada? Não, não. Eles tavam saindo ali da casa deles, que é ali embaixo, né? Aí tavam indo ali pra cima e a gente... Ah, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ah, foi isso. Entendi. Estão liberados aí, Estadão. Tenha um bom dia. Desculpa o inconveniente. Nada. Só tão fazendo o seu trabalho. Boa tarde, senhor. Ah, e aí. São eles aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eles fazerem o trabalho deles ali. Quer que a gente saia daqui, do local, senhor pro céu? Por favor, senhor. Vamos pra cá. Corre o porquê, João. Ixi, os caras... Os caras tão ali, mano. Porra, e agora? Eu fico aqui, eu não sei, velho. Cadê, mano? É o caralho, tio. É bandido ou o que que é? Não, não, é a polícia. É a polícia, ainda bem. Na real, deve ser a paisana, que eu não tenho nem destitinho. Uhum. Exército estranho, hein? O que que deu lá, parceiro? É a polícia? Rapaz, os caras tão procurando alguma coisa ali, mano. Eu tô esperando outra ali, que ele caiu, mano. O carro dele até trocou de cor quando ele caiu. Não entendi nada. Vou esperar ele voltar aqui. Eu vou vender pra ele, mano. Eu não vou passar pra ele a droga agora, mas acho que eu vou pegar o dinheiro com ele, velho. Aí quando a polícia vazar, eu vou e passo, mano. Porque eu quero ir lá ver o paradojeto, velho. O cara tá... Nossa, tem um aqui embaixo. Eles tão observando, filho. Tão procurando alguma coisa aí. Deixa eles procurarem, velho. Dá um outro aí de novo, passando de motinha. Se pudesse ir pra sacada ali, eles não teriam ficado aqui embaixo, porra. Os caras meteram o prego na porta ali, velho. Eles atiraram, velho. Nada, nada. Só tão verificando aí a área. Você é morador daqui também? Sou, sou. Bora nessa casa aí. Ah, da hora. Moro logo ali embaixo. Deu tudo certo, tá, parceiro? Caramba, olha como o exército tá se vestindo agora, velho. É exército aquilo ali, velho? É exército, velho. Caralho. Eles tão fitando. Eles tão fitando lá de cima. Eles ficam lá de cima. Quando vem alguém aqui, eles já descem aqui nessa rua e se morram. É. Ainda bem que eles desceram agora. Quase que pegam a mão com a parada errada. Também, velho. Eu ia pegar e eu vi eles. Cadê, mano? O cara desceu correndo aqui até agora não voltou, tio. Tem não voltar mais. Falou aí, até mais tarde. Falou, falou. Falou aí. Pô, mano. Até agora o cara não voltou, tio. Eu vou lá ver o negócio do Jetta. Antes que o cara venda, velho. Tá. O que eu vou fazer, mano? Eu vou lá pra praça lá. Ver a parada do Jetta. Conversar com o cara o que ele quer, tá ligado? Mano, o cara falou 250 mil nessa moto aqui, velho. Que porra de moto é essa, velho? Motinha feia do caralho. Vale isso tudo, velho? Mas vamos ver, mano. Eu vou até deixar uma mensagem aqui pra ele. Ah, ele aqui. Ufa. Opa, desculpa, cara. Tive um pequeno AVC, mano. De boa, de boa. Te falei que tava ouvindo. É. Então, pra te passar essa parada agora vai dar ruim, né, velho? Não, não, não. Esses caras devem estar por aqui, mano. Ó, eu já tô com o negócio já, tá ligado? O quê? É, o dinheiro. Aham. Você se importa se a gente for lá agora? Vambora, pô. É, então, mas... Ah, só deixa o... Mas a parada é o seguinte. Que dia você tá falando? O dinheiro pro efetuar o pagamento das armas. Ah, você quer ir lá agora, lá nos caras? Isso, porque você precisa se apresentar, tá ligado? O seu dinheiro eu vou te dar depois que a gente realizar o transporte. Pode crer, mas você só vai lá pagar, não vai trazer ainda não, né? Não, não. Não vou trazer nada não. De boa. Só, só ir lá, porque eu preciso que você se apresente mesmo aqui. De boa, então eu vou de morto aqui, mano. Mas vamos passar na praça ali, que eu tenho que avisar o cara do Jetta lá, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que me apresentar os caras, mas que porra é essa, mano? Quem é esses caras, tio? Dá pra ganhar dinheiro fácil, é bom, né, mano? Vou fazer só ajudar no transporte. Esses manos não estão aqui embaixo ainda, velho. Caralho, tô querendo meter alguma louca aí, velho. Tá, vamos lá, velho, vamos lá. Tem que me apresentar lá pra dizer quem eu sou, tá ligado? Pra o caso do dia lá da parada, do transporte, tá tudo certo, mano. Vambora, hein? Tomara que dê. Que se der errado, eu tô ferrado. Se der errado, é 100 mil que eu ganho, se eu não me engano. Se der ruim, que se não der ruim, é 50. Ah, tô até pensando em dar ruim, mano. Tá louca, mano? Ser preso, caralho, filho. Vambora, ele tá vindo atrás aí com aquele carro feio do caralho ali, mano. O cara veio lá no negócio do Jetta. Ué, mano, cadê o cara do Jetta? Será que o cara ali? Sei lá, mano. Já, já. Tô vindo aí menor. Ué, irmão, tu quer o cara do Jetta aí, mano? Quem, eu? O cara do carrinho amarelo aqui? Não, acho que ele tá desligado aí do mundo. Toda a camisa aí da vermelha e preta aí. Fala aí, irmão. Trampado o quê, mano? Eu? Exatamente. Trampo não, mano. No momento, trampo não, tô desempregado. Ah, tá, de boa. O que é que é, mano? Tô procurando emprego aí, mano. Pô de crema. Tem uns empregos. Depende do emprego que você quer? Não depende aí, né? Ah, tem uns empregos aí, né? Será que você só tá pagando 300 reais? 300 reais ainda nem pra... Pra ganhar mais, assim, é meio arriscado, mano. Ah, tá ligado. Não, eu gosto de um risco. Não que seja legal, mas... As paradas também eu não curto muito, não, mano. Só da paz. Exatamente. Porra, mano, cadê o cara, velho? É do carro, velho. Ele falou que tá vindo aí, ô, seu telho? É um tal de gordão, hein? É. O cara meteu... O louco foi que falou que tá vendendo o carro, hein? Tem um... Um mano aí que chegou procurando esse gordão aqui na praça. Olha na garagem. Deve tá por ali, mano. Vamos lá, vamos lá, senhor. Valeu, irmão. Valeu, mano. Trampo aí, tio. Você vai querer ir com a sua moto lá pra Colômbia? Não, não. Vou guardar lá, vou no seu carro. Beleiro. Tá doido, né, tio? O carro dele, aquele cara deve ser blindado a chumbo, tá ligado? O carro todo esquisito. Oxi. É aquele cara ali, será? Meteu o Zé aí ou não? Bah, filho, peraí. Ô, xão, ô, xão, xão. Ô, 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 ô. O que é? Ô, rapaz, filho, filho. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei o quê, tio? Cheguei, cheguei. Ó, irmão. Se o cara não quer ir não, ele não vai ir, porra. Fala, caralho. O que que tá falando aí, tio? O que que cê quer, tio? Fala. Ô, de amarelo, de amarelo. Tá metendo. Você pôs lá no bagulho lá. Bora lá, bora lá na parada. Ei, mano, cê vai querer aquela função lá? Você vai falar de parança, senhor. Cheguei, cheguei, cheguei. Não, sai um pouquinho, mano. Beleza. Coloca o seu sinto aí, pra você não cair. Só avisar eles aqui que tá almoçando daqui. Vamos lá pra cima, mano. Vamos ver que parada é essa aí que esses caras tão metendo louco, mano. Pra mim fazer segurança pra ele aí no transporte de arma, mano. Um transporte grande. Aquele local ali que a gente mora, né? Como é que é dentro desse carro? Meu Deus, olha como é que é dentro desse carro. Que troço fio, mano. Qualquer coisa só fala que a gente tá indo passear, beleza? Tranquilo. Então cê acha que naquela motinha ali dá pra pegar uns duzentão fácil? Ah, dá, mano. Tá. Eu colocaria 250. Só pro reto mesmo. Caralho, 250? Será que vai ter alguém pra comprar aquilo, mano? É, não. É porque, tipo assim, tá ligado? É mais pro gostar mesmo, sabe? Assim, se for... Se ninguém quiser, tipo... Por gostar mesmo, aí eu acho que cê coloca lá, sei lá... Duzentos a cento e cinquenta. Só pra ver se alguém compra mesmo. Porque é uma moto, devagar, sabe? Mas ela é rara. Aí vai... Vai pagar mais caro quem realmente gosta do estilo da moto. Pode crer, pode crer. Eu já não ligo mais pra isso. Eu gostei mesmo daquele jetinho vermelho. Então, vamos lá, gás. Quando tiver chegando no local, eu volto com vocês, mano. Pra cortar aqui a parada, hein? Pra ficar mais tranquilamente. Já vai deixando aquele like. Cê tá tendo até aqui e não deixou o like ainda, hein, mano. Até tem uns quinze, vinte minutos de vídeo e cê não deixou o like ainda. Então vai lá e deixa o likezinho. É, eu não sei se você já foi lá e tal. Mas se quiser, coloca só uma máscara, tá? Quando te pedirem pra você tirar a sua máscara, você tira, tá? De boa. Ou se quiser, vai até sem máscara mesmo. Ah, eu já fui lá, pô. Tem que comprar as paradas lá. Ah, então tá suave. De boa. Então eu já volto. Aí, assim, só responde o que eu te perguntar, né, tá? Chegamos no local aqui, mano. Chegamos no localzinho aqui com o cara aqui, véi. Eu só vou ouvir. Ele falou que é pra mim só ouvir, né, mano? Só vai ficar suave. Tranquilo, só ouvir. Quem vai fazer o pagamento é ele, né, tio? Eu só vou ajudar no transporte, mano. Eu acho que vai ter muita gente, né, guys? Não vai ser só eu e o cara, né? Boa noite, irmão. Boa noite. Como estás? Estou, estou, estou muito bem, irmão. E tu, irmão? Qual é o seu nome, irmão? Pedro, irmão. Certo, o nome é aqui. É, estou eu, irmão. Ah, certo. Seguinte, irmão. Pode seguir o tenente aqui. Boa noite, irmão. Tenente, leva os homens para lá. Boa noite, irmão. Tudo tranquilo. Como é que foi, irmão? Chegado até cá. Muito, muito tranquilo, irmão. Eres de confiança, esse homem? Sim, irmão. Qual o nome? Qual o teu nome, irmão? Tonhão, irmão. Tonhão? Sim, sim. Já vi algumas vezes aqui. Sim, já vi algumas vezes aqui. Segundo tenente, leve o homem à mesa do bunker. Vem cá, irmão. Vamos conversar aqui com mais calma, irmão. Pode ir lá, irmão. Tranquilo. Vamos embora, tio. Eu só estou aqui para ouvir, irmão. É o ministério da vida, irmão. Tudo tranquilo, cara, irmão. O que vai dar isso aqui? Vou dar um resumo para você. E agora as drogas de La Colombia estão fazendo sucesso, saca, irmão. Vou botar um resumo. Irmão, aqui nesse... Eu quero que vocês podem atualizar aqui, o que, irmão? Eita porra. Pode vir a cá, irmão. Eu aqui, irmão. Menos dias, irmão. Menos dias. Senhor, o senhor está com a cor do colete errado, irmão. Eita, irmão. Eu já estava ajudando a luz aí, que eu todo mundo botei lá com ela. Não me passa essa vergonha, irmão. Caralho. Desculpa aí, senhores. Já meteu um esporro aqui de primeira, mano. Caralho. Olha o outro Akai, irmão. Meu Deus, que isso, irmão. Outro com o chapéu do Natal, irmão. Desculpa isso aí, senhores. Chapéu de marinheiro, né? Não lembro, irmão. É chapéu de marinheiro, mano. Continua com o uniforme errado. Belo espaço, irmão. Sim, irmão. Aqui é muito grande, irmão. Aqui tratamos de negócio Akai, irmão. Essa mesinha aqui nós tratamos de negócio Akai. Olha essa telémeza aí, irmão. Caralho, estamos dando todo mundo ir pra fora, tipo. Vai ficar nenhum recrutinho aqui, não. Prontinho, irmão, né? Por que aqueles homens foram recrutados agora e vão passar confiança pra gente aqui, o que, irmão? Compreendo, irmão. Sim, irmão. Vamos lá, pode dar segmento aí, irmão. Vamos lá, irmão. Teve umas mudanças, elas tão drásticas assim, irmão, mas eu andei pensando, eu acho que não precisas colocar, pode colocar em meu nome, lá em encomenda, não tem esse problema. E outra, irmão, eu queria fazer uma mudança nas armas. Eu tava pensando, ao invés das 20 machine guns, não me lembro agora, de direito, mas eu tava pensando em fazer 20 Akai MK2 e 20 heavy pistols. Caralho, mano, você pode me dizer quanto eu tenho ali, você sabe isso? Sim, irmão, sim. Caralho, mano. Sim, senhor. Caralho, que porra de isso que eu tenho de arma é essa, velho? É, irmão, eu ia até lá para os P, mano, sobre as armas, mas pelo que eu tenho visto, eu tô conhecendo muito bem as armas, porque elas Akai MK2 estão tirando muito na vida dos homens, digamos assim. Será que é a planta de uma AWP, mano? Da Snipe? Sim, irmão, nós estamos pensando em fazer também algumas experiências da MK2, olha lá. Sim, a MK2 está lá, Manitão. Queria dar uma olhada lá, mano? Não, tá de boa, já conheci, já dei uma olhada nessas armas aí um tempo atrás, mano. Ah, certo. Essa aqui ainda está no papel, irmão. Queremos fazer um modelo diferente. Rapaz, é uma dessa aí na guerra, mano. Dá para brincar, né, Manitão? Tá, de longe, mano. Já era, tio. Esse detenente já foi o melhor de conta. Deus mio. Isso é o celular. Eu terminei a AK, senhor. Certa conta. Ah, fazer certa conta? Falei, irmão, falei. 2,900, irmão. 2,400 das AKs e 500 das heavy pistas. Eu vou dar um brinde para os teiros. Eu ouvi falar de revolver MK2, irmão? Sim, irmão. Eu pensei quando eu olhei... Pode ficar tranquilo, irmão. Eu vou te dar um brinde desse. Mano, como eras, uma arma muito importante. Falar nisso, eu vou tentar tirar. E uma para o teu amigo AK. Pronto. E o Mi General está dizendo. Obrigado, irmão. Mas pode passar AK que eu finalizo os dados. Ele fez o pedido uma carga e já alterou a carga. 58, irmão. É 2,900 ou 3 milhões? 2,900, irmão. Caralho, 2,900 mil, velho. O moleque tem dinheiro, enfim. Se der certo, eu vou ganhar 50, irmão. Não sei se os teiros já saíram saber. 58, né? 58, irmão. 58. Então, eu estou vendo que o hombre AK é muito forte. Estamos organizando também uma luta aqui, irmão. Na Colômbia. Luta? Uma brincadeirinha para nós outros aqui. Quanto está valendo essa brincadeirinha aí para quem ganhar? 100 mil, irmão. É, uma brincadeirinha boa, hein? Sim, sim. Irmão, atualmente tu pertence a alguma facção, irmão? Sim, irmão. Na Comando Vermelho. Mano, tu tens quantos membros dentro da facção? Então ele é do coisa, irmão. Essa informação é interessante. 4, irmão. 4, irmão. Você não tinha me falado, irmão. Não, eu não sabia. Oxi. O que é isso? Pois é, mano. O que que era isso? O que que eu... Caralho, que susto, velho. Vem um cara escutando ali, pô. Caramba. Só mirou dinheiro, mano. Caralho, por isso que ele estava mirando para mim, velho. Você estava fardado, irmão. Estava, estava. Estava, sem... Ele está metendo é porrada no cara lá atrás. Mas é, mano. Porque, porra, é um bagulho do cacete. Foram 2 milhões e 900, tá ligado? Ixi, trouxe o cara. Puta, que... O cara é forte, hein, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Está levando todo o saco, velho. O homem está... Ele já pegou, já, ali. Lá era, mano. O outro pegou, assistiu. Caramba. Está levando para fora, está levando para fora lá, eu acho. Mas deve tomar uma punição do cacete agora, hein. A tomada era sua. Você só mirou para o lado quase errado aí, meu. Cuidado. Que isso, mano. Você está me desafiando, ô... Que isso? A arma estava na minha cara, velho. Tipo, sai daqui, ó. Olha onde que a bala bateu aqui, velho. Já estava na minha direção, velho. Ok, isso, irmão. O senhor, se tu quiseres ir no banheiro, pode vir. Não, o que tinha que fazer já foi feito. Senhor, o senhor confirma lá para mim, por favor. Vambora, vambora. Fiz um resumão para vocês. Cortei para caralho. Para não ficar muita coisa aqui. Mas já foi resumido aí que... Os caras vão fabricar 20 AK e 20 outros negócios ali, velho. Seu general, tu está flutuando para mim, seu general. Então, quando estiver pronto, a gente vai pegar e vai fazer isso aí, mano. Se é tudo certo, eu vou ganhar 50 mil, velho. Então, está de boa para mim, velho. Graças, mano. Só vou fazer ajuda no comboio mesmo. Olha, se eu for preso, eu estou ferrado. Mas eu ganho mais dinheiro. Outra porra. Está tropeçando aí, senhor Antônio? Não, para os chinelos corregou. Ah, ok. Vou apresentar para vocês os novos membros AK. Cadê o senhor Pedro? Senhor Pedro? Irmão, Pedro? Irmão, eu tive um pequeno AVC, irmão. AK, irmão. Esses três homens AK, irmão. Vão estar ajudando aí no... Em segurança. Ok, irmão. Homens separados, irmão. Os três recrutos AK. Eu acredito que vai dar tudo certo, ok, irmão? Ok, irmão. Qualquer coisa, por exemplo. Muito obrigado. Boa viagem, irmão. É, vambora, mano. Está de boa, está de boa. Agora eu quero ver pegar do meu Jetta, mano. Esse aqui está tranquilo. Já foi resolvido. Passou o cara de moto lá. Passou dois caras de moto ali, Adoro. É, estou vendo isso. Vou voltar para o Brasil. Quero ver se eu consigo achar o cara do Jetta ainda. Rapaz, melhor deixar essa parada para amanhã, hein, mano. Para dar mais tempo de... É, óbvio. Não, eu mesmo, talvez até deixar próximo para o final de semana. Pode ser também. Talvez você fala com ele aqui no telefone. Pode crer. E se não, fica tudo muito rápido. Sei lá, sabe? Sim, sim. Bom que dá para pensar mais por onde passar também. É, isso. Porque ali... É, melhor. Tem uns lugares bons para passar, mas... É muita coisa, velho. Pode dar errado essa porra, não. Acabou sendo ganhando, hein. Ganhou um revólver aí, né? Brincadeira aí. Não, vamos ver quando chegar também. Eu vou ter que deixar guardado, para ver se eu consigo tirar um portezinho, velho. É, isso tem que ver. Não sei se o senhor já foi preso, né? Mas eu, no caso, já fui preso. Mas eu acho que é porque... É, mas nada envolvendo arma, né, velho. Mas eu acho que tem... Tem que ser envolvido com arma para não conseguir tirar porte, se eu não me engano. Eu, depois de resolver esse problema todo com a justiça aí que eu estou tendo, aí que eu vou ir lá ver se posso tirar. Por enquanto, eu vou ficar aqui quieto na minha, que é melhor. Pode crer. Tá, guys, eu vou voltar para a cidade e ver se a gente acha aquele cara do Jetta. Ah, vou vender parada para ele, mano. Quer ir lá na favela agora? Para a gente ver esse negócio do... Tá, vamos. Tomara que não tenha polícia lá agora também. Bom dia. São os mesmos, né? Não. Quem são vocês? Olá. Estão querendo aqui, irmão. Sei, comando aqui a favela. Mas o que você está querendo aqui, cara? Foi essa pergunta nova. Queria ver para comprar uma casa aqui. Os dois? Não, eu já moro aqui já. Aonde você mora, cara? Quer ver para comprar. Aqui. Mas aonde? Qual é o teu passaporte? Qual casa? É, qual casa você mora, mano? Você não sabe... Ah, aí já é coisa minha, né? Você não me vende uma casa aqui, mano? Não, é coisa tua sim, cara. Porque se tu mora já aqui, meu irmão... Você falou? Está querendo brincar de balinha de maçã? O que esse cara está falando? Não, não tem casa para vender aqui, não. Esse cara está comprando casa aqui do nada, filho. Sem falar com ele, está puto. Minha casa é minha casa, mano. Mas cadê a sua casa? Ei, mano. Você não estava com a camiseta do Brasil hoje? O que o senhor não sabe... Se quiser eu quero ver a minha pistola ali, a gente vai brincar aqui. Você não tinha falado com o outro mano ali? Eu também tenho pistola, irmão. Acho que não, mano. Está confundido, irmão. Ah, pode crer. Achei que você queria... Ô, amigão. O senhor está querendo comprar casa, certo? Sabe qual é o passaporte o nome desse cara daqui? Porque o cara está com imaturidade e não quer me deixar ouvir aqui na tabela ver se o nome dele está aqui. Ô, irmão. Você tem medo de morrer não, caralho? Fala essa porra aí logo. Eu não sei o passaporte dele. Qual é o seu passaporte aí, Felipe? O que você está querendo saber do meu passaporte, tio? Caralho, mano. Você quer se te jogar daqui de cima, porra? Você é surdo? Fala para o cara, mano. Meu passaporte é 627, mano. 627. Porra, tem que ameaçar para os caras falarem, velho. Ih, já faz muito tempo que eu moro aqui, tio. Valeu, muito tempo? Sim, sim. Ah, isso aí você não se lembra, né? Não, eu cheguei aqui e não existia ninguém aqui. O bagulho é o seguinte. Eu vou ser gente boa contigo, tá ligado? Mas eu poderia te passar aqui agora mesmo. Porque o senhor não é para chegar aqui comprando casa na favela sem falar com ninguém, não. Essa favela daqui não está solta, não, meu irmão. Não é porque não tem ninguém. A gente não cobra taxa indo por causa da segurança. Mas quando a gente tiver segurança, meu irmão, se a gente pegar a cara tipo tua, assim, dando uma de... Ah, eu sou machão aqui, não vou falar minha casa para ninguém, meu irmão. A primeira coisa que a gente faz é que tu vai lá para o céu. Ah, então por que não querer falar logo o passaporte, irmão? Por que não querer falar? Eu te falei meu passaporte, irmão. Estou falando aqui que eu sou morador há muito tempo. Ah, tá bom. O seu passaporte não está aqui na tabela, irmão. Eu vou colocar, mas tu toma cuidado. Se tu tiver algum amigo que estiver nesse mesmo esquema aqui, tu me fala logo, tá? Porque a gente não está cobrando a taxa, irmão. Mas quando a gente cobrar a taxa, se a gente ver nome que não está na tabela, meu irmão, é passar, vai para o céu, vai para o inferno. Acabou. Qual é o seu nome e o seu passaporte? Você é do comando vermelho, não é? Não, não, sou da marinha. Você quer saber muito, porra. Qual é o seu passaporte? Caralho, moleque, todo errado, quer? Meu nome é Felipe. Caralho, mano. Tem sorte de que já tinha dado uma coronha na sua cabeça, já tinha jogado lá embaixo. Você está de boa. Ah, não, não. Vou resolver aquele negócio lá. Depois que você acabar, me dá um toque. Vai lá, vai lá. Oh, caralho, como é que vai ser? Você está com a porra do carro ali, né? E a bota não está aqui. Resolve aí, resolve aí, que eu te pera aí. Vamos logo, rapaziada. Porra, eu queria ir lá ver o negócio do carro logo. E minha moto não está aqui para medir, velho. Acho que acabou lá a conversa. Vou aguardar um pouquinho, então, que se for pegar ali o dinheiro, mas... De boa. Cara, quase que eu passei aquele cara dali, papo reto. O problema é que eu não... Teve sorte que eu não estou com a arma aqui na minha casa, está lá no meu carro. Se não... Porra, meu irmão. Tirar sarro assim, porra. Você quer fazer uma parada agora? Você tem os mochilas aí? Eu... Putz, pior que não, cara. Que merda isso. Não, porque aí eu vendo para juntar para pegar o Jetta da cara. Ah, sim. Mas, ó, eu se tivesse sua moto, vou mandar o papo reto mesmo. Eu acho que eu dava 200. Para, tipo, tentar vender mesmo. Só se tiver alguém com condicionador, né? Pode crer, pode crer. Quanto é que você está pagando em 10 unidades aqui dos negócios? 10 unidades? Sei lá. Como você tem a oferecer aí? Ah, eu peguei... Eu tenho 40. Nas 40 ali, eu paguei caro. Acabou as promoções, né? Pagou quanto nelas? Paguei 32, nas 40. 32? Não gosto de fazer preço. Eu sei, eu sei disso. Eu não gosto de fazer preço. Mas não tem o preço aí. Tá ligado, tá ligado. Não, eu estou pensando aqui. Mas, ó, seja humilde, viu, mano? Já ganhou um revólver, não pagou, hein? Revolver é 100 mil, viu, cara? Não, eu ganhei, mas não está aqui, então. Não, vai receber depois, né, mãe? Não, tá, mas é que tá. Ah, eu vou vender o preço que todo mundo está vendendo aí, mano. Eu vi todo mundo anunciando esse valor. 45. Suave, suave. 45 é o preço. Vamos fazer o seguinte. Qual é o teu passaporte? 24. Vou tentar te enviar, já. Chegou, chegou. 45. Você quer ir lá dentro tentar pegar ou... Ai, que susto, velho. O bagulho de ilícidade. Você quer ir lá pegar ou vai deixar aí pra... Vamos... Eu vou falar com sinceridade. Eu sei que... Eu não quero te atrapalhar nem nada, mas eu acho melhor eu pegar lá a mochila, cara, porque já apareceu o PM aqui, você aparece de novo aqui, entendeu? É menos viagem de uma casa pra outra, tá ligado? Aí vai direto lá pra minha conta, ó. 160, de boa. 160. Eu vou tentar vender pra mim... Vender agora... Tentar tocar com o cara lá, mano. É aquele Jetta. Vamos lá. Eu quero pegar aquele Jetta, mano. Ah, não pode ver uma moto que eles querem parar, né, mano. Não pode ver uma motinha, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, hein. Tô nada de errado. Tô voltando pra parado. Vamos ver, hein. Parei no sinal. Sinal verde lá, mas é pra mim não, ó. Quer dizer, é final verde pra mim sim. É pra mim sim. De boa. Sinal verde aqui pra mim. De boa. Aí vem atrás, ó. Não houve nenhuma sirene. Tá mandando eu parar aqui. Olhar pro lado e pula. Para aí, para aí, cidadão. Para aí. Tranquilo, senhor. Descer do carro? Tá morto? Tá aqui, pariu, velho. Ah, meu Deus do céu. Na parede, na parede. Tranquilo. Tranquilo. Ah, duas batidinhas por vídeo. Tá bom, né? Duas batidinhas, né? O senhor tá botando alguma... Uma faca, pistola? Nada, senhor. Eu tô limpo. Seguindo a lei. Vou tá retirando a moto do senhor ali, tá? Correto. Tranquilo, o senhor tá aqui, tá limpo. Pode tá guardando aí, rapidinho. Ele tá limpo ali. Tô limpo, tiozão. Tô limpo, tiozão. Essa moto é sua? Sim, senhor. Essa moto é do senhor? Sim, senhor. Posso tá retirando o seu RG aqui? Pode, sim, senhor. Ah, caralho, mano. Toda hora batida, velho. Ainda bem que... Pode virar pra frente aqui. Estira o capacete ali, por favor. E aí, mano? Esses caras vão resolver o quê, velho? O senhor poderia tá vindo aqui e prender a sua moto aqui? Posso, senhor. Até porque a moto é minha, tiozão. É dessa porra aí. O senhor pode abrir o baú aí pra gente? Tá, tio. O senhor tá limpo aí. O senhor pode prosseguir aí. Tenha um bom dia. Bom dia, senhor. Bom trabalho. Disponha da polícia militar. Disponha da polícia militar sempre, cidadão. Disponha do meu ovo. Porra. Toda hora ficar parando. Esse é cará, tio. Aqui é cruzamento de páreo. Não tem sinal. De boa. Ô, louco. O cara quer vender o dele. O cara tem aquele cara... O outro cara, ele tem um Jetta, mas ele tá querendo vender o dele por 250, velho. Nossa. Pior que eu não tenho esse dinheiro ainda, tá ligado? Tenho 160. O negócio é essa moto aqui, velho. E essa moto era dele. Na época ele me vendeu barato. Eu não lembro quando ele me vendeu, velho. Mas ele me vendeu barato. O mesmo cara que me vendeu essa moto aqui. Ó, ele aqui já, não é não? Acho que é ele que tá aqui já. Salve. E aí? E aí, mano? Deu tudo certo lá? É, os caras me pararam ali, tio. Ixi. Tinha uns caras ali embaixo, ele me parou. O que é esse cara? Era do movimento aqui? Nada, polícia. Ah. Não, os caras daqui eu já resolvi já. Tá de boa já. Mas e aí? Você perguntou quanto é que tá as casas aí? Cara, a casa aí tá 50, se eu não me engano, velho. O cara vai vindo daqui a pouco aí. O cara que faz isso aí. Vai vim aqui em casa e pegar um negócio. Ó, subiu aí, velho. Conseguiu subir não? Ah, se você quiser que eu suba aí, mano. É que eu não ouvi. Beleza, beleza. Você falou que você tem aquele carro? Tenho. Aquele Jetta? Tenho. Caralho, não. Tinha um cara querendo me vender hoje por 250, velho. Aquele Jetta lá. Mas você quer pagar quanto nele? Então, esse valor aí praticamente é o valor certo dele por aí, 250. Ah, então você quer pagar 250 nele? Ah, então. É, então. Mas aí vai ter que esperar um pouquinho, tá ligado? Porque esse mesmo cara, ele tava querendo comprar minha moto. Então eu ia fazer um rolo com ele, né? Ah, sabe aqui. Mas, então, já que você tem, eu posso tentar vender essa moto e juntar, pegar a grande e te pagar no carro, tá ligado? Pode ser, mano. Pode ser? Tô de boa, tá? Pode ser. Aí, é... A casinha é bonita aqui, mano. É, bonita, pô. Bonitinha a casa. A geladeira, fogão, daí tudo, mano. TVzãozinha má. Tô esperando o cara chegar aí que ele vai pegar um negócio aqui que eu já vendi pra ele. Tá indo naquele strambife lá, mano? É, então. Eu peguei um pouquinho aí, já tô esperando o cara vir aqui pegar, já pagou. É que eu tô sem movimento, mano. Não tem ninguém mais vendendo pra mim, entendeu? Ah, você tá querendo comprar também? Sim, mano. Ah, mano. Então, essas paradas é bom pra eu saber, porque ele também tá querendo. Então, eu vou ter que pegar mais mercadoria, mano. Eu acho que ele chegou aí. E aí, mas vê se já avisa aí pra ele, pra não dar nada, hein, mano. Mas você tá vendendo um pouco, mano. E as coisas ainda é 10 mil ainda, que ainda é na outra vez? Ah, tive que dar uma subidinha, né, porra? Porque agora tá 8, velho. Eu subi pra 11 cada 10. Porra, mano. Essa parede do caralho aqui ainda, hein, velho. Que não dá pra tirar, hein, mano. É, velho. Agora que eu percebi mesmo que não tem como... Eu tô mais sem nada, mano. Aquela... Uma vez lá eu vendi tudo já e fiquei sem nada. Porra de crema, velho. Deu dinheiro e bom, mano. Então, dá pra fazer de novo. Porra de crema, mas é que tudo que... Tudo que eu tinha aqui eu vendi pro cara, velho. Sim, deixa eu te perguntar. Você vai colocar os bagulho aí no Jetta, se você comprar o Jetta? Ou você vai ficar na motinha ainda? Não, aí é que tá. Eu vou ver, mano. Aqui no Jetta? É, eu vou ver, talvez. Eu vou ter que botar nele. O que que tá aqui embaixo? Qual mesmo? Pera aí, mano. O que eu e que eu tô? O cara passando de carro toda hora... Ah, é ele aqui, porra. Que susto, velho. Olha aí, cheguei. Tava abordando um cara ali, ali mais atrás. Ali atrás? Alguém. É, mas ali na avenida ali. É, então. Me pararam ali também, na avenida. É, aí tem que tomar cuidado só. Qual o telefone que eu dou aqui? É o meu. Ah, esse cara tava querendo comprar casa aí também. Tá querendo comprar? Vai ver isso aí. Só deixa eu pegar as drogas aqui, velho. Pegaram meu carro. Oxi. Pegaram a moto e roubaram ali, velho. Pegaram sua moto. Oxi. Pegaram sua moto. Ah, não, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Pegaram, pegaram. Vamos lá, depois a gente fez. Espera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos, mas você tá com a parada aí? Nossa senhora, velho. Roubaram a moto do cara ali, velho. Deixa eu colocar... Nossa, eu vi na hora, velho. Ele passando ali a mil. Nossa, foi a minha não, hein. Foi a dele. É, a minha é a paia. Mas tá fechada, trancada, é minha? Tá. Ele deu um olho pra caralho, mano. Porra, que vacilo, mas você não destrancou, velho. Mano, ele desceu aqui? Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ah, vocês estão armados. Vai lá, vai lá. Vocês estão armados, eu tô armadão. Ai, caralho. Ai, caramba. Pode ir, vai. Coloca o cinto, viu? Nossa, velho. Que vacilo. Eu vou atrás dele, eu vou de moto, velho. Eu vou tentar achar o cara de moto. Caramba, cara dura, eles roubaram aqui, velho. Nossa, foi sem respeito agora isso aí, velho. O cara roubou na cara dura, velho. Eles foram por lá, mano. Eu vou vir por aqui, porque se eu ver o cara, já meto o outro com a polícia também, se eu ver a polícia. Nossa, o moleque deu um aninho, velho. Já era, filha. Aquela moto dele é muito rápida, mano. Caralho, roubou na cara dura, velho. Nossa. Olha o cara ali falando que já vende hornete. Vendo hornete roubada. O cara já tá querendo vender a moto que ele roubou, velho. Por 20k, mano. Nossa. E eu vi, mano. Eu vi que tinha uma roupa... Atrás da roupa do cara é branca, velho. Agora que é pra ter polícia, a gente não acha uma, né, velho. Pra denunciar o cara que roubou, velho. Nossa senhora, velho. Que vacilo. Roubou na cara, velho. Já era. Não sei nem onde tá mais o cara, velho. Já era, mano. O cara vazou, velho. Já andei por aqui e nada, velho. Da redondeza o cara não tá mais, não, filho. Já se foi. Era uma vez uma hornete, mano. Caralho, que vacilo, mano. Que vacilo da porra, velho. Já era, mano. Cadê? É, gás. Com esse roupa de moto aqui, a gente vai ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar as paradas pra ele ali, certinho. É só passar mesmo. E aí no próximo vídeo, a gente vai tentar pegar aquele Jetta. Eu tenho que vender essa moto aí pra pegar o Jetta desse cara, velho. Ele tá querendo 250 mil também no Jetta. O outro sumiu? Então deixa aquele like, compartilha. Não deu pra pegar o Jetta, né, velho. Mas, caralho, que parada doido. Roubou a mão do cara do nada aqui, velho. Valeu, falou e fui, velho. You were the shadow to my life, did you feel? I know the star, you fade away. Afraid I'll aim inside or say, when I see you, my love. Where are you now? Where are you now?